bem vindos eu sou ricardo ribeiro estamos aqui com especial de um ano de canal galera tá tinha prometido você está especial de um ano de canal agora eu sou ricardo ribeiro e agora vocês estão com os almanacs e coleções a esse vai ser o nome do canal a partir de agora ok e vim fazer com vocês aí um pequeno especial vocês para comemorar um ano de canal um ano que eu tô com vocês aí tá eu sempre falo que que quem é inscrito aí todos são muito bem vindos tá e tá sendo um prazer compartilhar aí eu não cheguei eu passei sincero com vocês eu acho que eu não não pensei não considerei que fosse chegar a esse ponto quando eu gravei o primeiro vídeo há muitos já assistiram o primeiro vídeo tá tá fazendo um ano hoje que eu gravei aquele primeiro vídeo o primeiro geral da coleção eu acho que muita gente curtiu e volto aqui volto aqui para comemorar esse um ano de canal para mostrar a vocês o quanto a coleção a coleção e mudou a coleção cresceu ok é novas organizações foram feitas ok quando eu cheguei montar essa primeira prateleira galera eu cheguei gravar um vídeo montei no ano botei no no canal ok e e agora quero de você dividir com vocês para mostrar nesse ano o quanto o a coleção e o canal evoluiu tá muitos muitos se inscreveram no canal muitos compareceram muitas amizades foram feitas é e quero dividir com vocês aí tudo que foi conquistado nesse tempo aí ok essas partes aqui da prateleira montei essas duas prateleiras ok eu montei essas duas prateleiras para eu guardava em caixas eu cheguei a falar com vocês eu guardava em caixas e para colocar nas minhas coleções da marvel e dc de mensais em formato dos formatos americanos e meus encadernados ok quando gravei o primeiro vídeo não tinha muitos encadernados a minha minha coleção sempre foi mais mensais de um tempo para cá eu tenho aumentado a parte de encadernados muitos tá muitos eu comprei decidir de de do primeiro vídeo para cá tá ainda agrandeceu mais a coleção tá aí eu quero dividir com vocês para todos verem o quanto a coleção cresceu olha não tinha esses encadernados no primeiro vídeo tá só encadernados no dc aquaman batman superman superman e jorge perez tá é superman terra um superman 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 terra um eu fiz o review dele agora recente superman até foi seu martelo tá não tinha esse encadernado encadernados da engromores não é vinda que é lendas do universo dc mulher maravilha batman superman coringa não tinha esses encadernados aqui capa dura da morte do superman akira tá esse da da mensagem mensagem da dc eu já tinha tá liga da justiça universo dc ó arrumei um lugar melhor o mesmo que as mensais da dc tá na prateleira tá um espacinho melhor aqui para lanterna verde tá se lanterna verde batman superman tá agora tá vindo saindo agora action comics também que da 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 minha história superman e aqui essa peste de baixo aqui é liga da justiça também tapadinha ó aí tem alguns capa duras temos cadernado por cima ok tem watchman tem é o melhor dos mostras do mundo tem a nova saga do botão tá que cheguei fazer o review com vocês tem akira ó akira aqui no fundo paulo macfale tá tem uns formatinhos alternativos da liga e personagem da dc tem outros aqui ó também tá novos titães alguns crossovers tá são histórias são mix são histórias meio separadas meio misturadas ok aí toda essa parte de baixo eu deixei pra descer essa parte do meio deixei por encadernados da dc tá e essa parte mais de cima deixei pra marvel que é esse canto aqui é todo homem-aranha homem-aranha x-men também tem uma duas três quatro fileira aqui só que eu mostrei pra vocês por último a batalha do átomo tá tem alguns especiais da marvel e tem alguns especiais do star wars tá tá meio misturado aqui com com avante vingadores vingadores no canto no canto não dá pra ver direito tá tem que alguns universos mago tem o meu encadernados da marvel ok tem algumas edições da salvat capa preta tá é tem um star wars aqui ainda tem mercenário tem teu demolidor tem um demolidor homem sem medo é coleção histórica marvel que já fiz vários reviews com vocês aqui Wolverine é palazinhos marvel tá tem a coleção começou agora tá até aqui ó eu não juntei colocar junto com as outras que não tá chegando ainda algumas mensagens delas que ainda não chegaram tá aí vem tem Wolverine né ó mensagens do Wolverine velho Logan né ok é algumas coleções que você já conhece ó tem mensagens do Wolverine de embate dele com com Mística ok é em cima algumas coleçãozinhas de action figures que eu gosto de colocar junto com com minhas HQs tá universo Marvel por aí vai tá isso aí com o quanto a coleção evoluiu de um ano para cá tá quero mostrar para vocês de um ano para cá e por alguns podem ter perguntar porque você não sei se você não fez igual o outro né você espalhou para dar uma dimensão é dessa vez eu tive um plano diferente em relação a mostrar o geral da coleção vou mostrar para vocês agora e estamos aqui ok ó mostrei para vocês ali onde está a minha coleção de de formato americano encadenados e fiz um geralzão agora aqui resolvi fazer um geralzão também quanto evoluiu da minha coleção da minha coleção dos formatinhos tá na minha coleção de formatinhos ó é quanto evoluiu eu cheguei fiz um geralzão também da do outro review da coleção do formatinhos e os formato americano né aí quero mostrar também para vocês o quanto evoluiu dois formatinhos dois formatinhos eu teve edição que eu não tinha conseguiu agora recente x-men número 1 tá dividi mais ou menos aí de 25 e 25 lições da coleção dos x-men da coleção dos x-men ó vou mostrar para vocês x-men ó grandes encontros Marvel DC ó essa aqui é histórica superman homem-aranha Marvel especial a saga da fênix x-men edições de x-men gigante x-men extra tá X-men aventura e x-men Cresc tá com especiais de x-men de futuro esquecido ó x-men anual x-force grandes heróis Marvel botei mais edições mais destaque em cima tipo Arma-x tá é Wolverine Justiceiro tem uma edição americana dessa aqui ok é isso aqui o histórico também que eu mostrei no no review para vocês grandes heróis Marvel número 16 surfista prateada versus Thor tá de John Bucena ok ó grandes heróis Marvel número 3 tá edições históricas tá tem coisa que eu adquiri ó é coleção da força essa pista de justiça não tinha comecei posicionando agora recente isso tudo não tinha no review anterior é edições do homem-aranha e do aranha ó são as clássicas tá a origem do uniforme negro é a primeira saga do clone tá no t do aranha edições do conan rei conan ok esse aqui ó achei muito interessante que ele encara confronto com imotep imotep se vocês estão ligados quem quem é gosta muito de filme imotep foi o sacerdote que foi transformado em múmia na no filme da múmia com o brandon frio tá recona 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 ver comentário tá passar o filme vão ver com suas negas né é toda minha coleção do Hulk ó Hulk homem-aranha muitos homens-aranhas eu comprei agora recente ó alguns eu não tinha tá tô tentando completar mais essa edição aqui galera eu fiquei correndo falei várias vezes com vocês que eu ia correr atrás dela edição número 100 casamento do homem-aranha ó ó Peter Park e Mary Jane eu falei que eu ia correr atrás dessa série dessa série dessa edição é super a maná que margem na época não tinha comprei também consegui completar tá muitos aí com ajuda aí de né é homem-aranha anual também não tinha tá ex-2099 eu tô começando a ler tex tá começando a ler tex homem-aranha em 2099 arma x ó Wolverine mini série do Wolverine Wolverine Kid Pride ó outros mensais do Wolverine essa um acho que eu já tinha na época gravei o primeiro vídeo Capitão América Marvel 97 98 fator x é Thunderbolt Justiceiro mensais do Hulk Super Aventuras Marvel ó essa aqui quando gravei o primeiro vídeo não tinha tá é algumas edições históricas aqui eu acho que 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 eu não tinha na época eu não gravei o primeiro vídeo é que eu quero mostrar para vocês é a evolução galera é a evolução da coleção tá completando aí um ano galera um ano de canal galera olha aqui que maravilha tá um ano de canal eu não esperei que chegasse tudo não você serve você quando eu gravei o primeiro vídeo não não sabia se eu ia até manter ok mas e não é só isso tá não é só isso ó olha direitinho ó e essa é a parte da DC tá tem coisa também que eu adquiri agora recentemente tinha muita coisa muita coisa que vocês vão reconhecer que já teve no no primeiro vídeo eu para sincero com vocês quando eu comecei colecionando ó invasão eu quando comecei colecionando eu era DC na alta tá vamos prova muito mais coisas da DC só que o jogo virou se você for comparar direitinho cara tem muito mais coisas da Marvel do que acontecer agora ok é esse aí o vídeo que eu tô fazendo pra vocês tá especial de um ano de canal galera chegamos a um ano aí ok um ano de canal ok e esse aí é o geralzão da coleção tá o geral da coleção espero que tenham gostado tá já adiantando aí quem gostou e vai dando seu like galera dando seu joinha seu like é quem se inscreveu eu peço que se inscreva se inscreva no canal galera não deixe de se inscrever Ok não deixa de se inscrever Ok se inscreva dá seu joinha dá seu like se você estiver gostando aí Ok é esse que eu queria mandar pra vocês aí é o geral novo geral da coleção tá evolução do canal em um ano galera um ano de canal aí tá toda minha coleção tô trazendo pra vocês aqui voltando aqui ó voltando aqui a Marvel tá tudo que foi conquistado esse um ano tá aqui tá vendo pra vocês Ok eu espero que tenham gostado E aí Eu sempre tento dividir com vocês aí E aí As minhas aquisições ok Eu espero quem gostou aí dá seu like Dá seu joinha Galera se inscreva agora no Almanac Almanac e coleções Ok Eu espero que tenham gostado se inscreva galera se inscreva no canal Tá Quem gostou aí Quem gostou aí Dá seu like Dá seu joinha Se inscreve no canal Divulgue nas redes sociais galera Tá Divulgue nas redes sociais Vocês podem aí Procurar nas redes sociais Procure aí no grupo Colecionador de Campos de Goita Casa A gente pode bater aquele papo aí Tá Muitos Muitos Muitas vezes Muitas vezes Me procuram Algum Algum É Tem Que gosta de montar aí grupo de De WhatsApp Tá Montar aí Montar aí Um Um Contato Divulgue nas redes sociais Quem gostou aí Pega aí que goste Tá Eu espero que tenham gostado Um abraço a todos E Até mais